Música Muito bem meu Maranhão, estamos chegando no Brasil a partir de agora com o seu programa Hora D O maior sucesso da televisão brasileira, é nós no pedaço, alô família, muito obrigado pelo carinho Obrigado pelo televisor ligado, a partir de agora muita informação e você plugado, você aí né De olho atento nas informações, tudo acontece, meio dia e dois agora, mais um dia né gente Graças a papai do céu, e hoje começou um dia diferente, com água, choveu lá no seu bairro, choveu na sua cidade Caiu um pé d'água, que coisa boa, hoje foi um dia de chuva, começa com essa música bonita aí ó, Safadão, olha lá ó Você viu que o Tudo de Bom falou né, Partiu Leçóis, Safadão, é nesse mês A maior festa do ano, você não pode perder, Partiu Leçóis, Safadão vai estar lá e a gente também Sem dúvida alguma, uma festa de primeira pra você, tá, e aí tem outros cantores também Compra já o seu ingresso e vamos que vamos, Partiu Leçóis Meio dia e dois agora, os primeiros minutos da sua tarde, é com a gente aqui do Hora D A gente agradece a criançada, agradecemos o senhor e a senhora Sempre motivo de satisfação, claro, por permitir que a gente entre na sua casa Trazendo aí as notícias da ilha e também de todo o estado e notícias até mesmo do Brasil É a partir de agora, no início do programa, que a gente vai desejando sucesso pra você nesse dia 4 de novembro Tem alguém completando idade nova aí? Meus parabéns pra você, tudo de bom, sucesso, saúde, saúde, alegria, tudo de bom pra você Olha só, você vai conferir no programa de hoje, já sai a música de aniversário Pra gente falar o seguinte, a população da cidade central do Maranhão, a 163 quilômetros aqui de São Luís Reclama da falta de segurança dessa semana Um jovem identificado como Tales Domingos Pavão Costa, de 21 anos de idade, foi assassinado a tiros E o crime foi por engano, acredite se você quiser A comoção aí dos populares diante desse fato que ocorreu Daqui a pouquinho a gente traz mais informações pra você, o nosso Hora D começa quente com essa informação, hein Olha lá, olha o povo, os populares, né Um suspeito de agressão doméstica foi conduzido à casa da mulher brasileira Com ele, um verdadeiro arsenal de armas foi encontrado Daqui a pouquinho os detalhes sobre esse caso Dá uma olhadinha aí, olha o tanto de armas, olha o tanto de munição Olha lá, olha a quantidade de armas e munições Foi encontrado aí nesse fato Daqui a pouquinho a gente traz os detalhes pra você Aliás, eu vou chamar o PT logo no início do programa Pode colocar, vamos lá, solta aí, vamos ver Vai, solta, vamos lá, vamos ver Plantão Central de Polícia Civil na Rua do Norte, região central da cidade Tem um casal utilizando uma moto pop, modelo pop Atacando as pessoas que estão transitando aqui nessa região central Ainda há pouco, um assalto A vítima está chegando aqui agora pra registrar o boletim de ocorrência Um casal, estava na moto, né Um casal era uma moto pop 100 vermelha Passando aqui na região do centro Furtou o celular e do marido da minha, o meu celular e do marido da minha tia Meu celular é um iPhone 8 Aí se por acaso eles descartaram o celular, como ele disse ser rastreado Eu penso que entre em contato Posso passar o número do telefone? Pode ser Pode, é 8153-1052 Ele estava de posse de que? Arma de fogo, arma branca? Uma arma de fogo Arma de fogo Uma pistola Será a salto? Perdeu? Perdeu, passa o celular Pode entregar o celular, vamos, vamos Com pressa ainda, né? Claro Apontando a arma nos nossos hostes Nós tivemos outra reação, né? Claro que tem que dar o celular Mais antissalado que a vida, né? Claro, claro E eles estavam usando capacete, né? Sim, os dois com capacete, um casal Uma moça mais moreninha e ele mais branquinho Como um pardo, né? Como se fosse um pardo Então o teu celular é um iPhone, qual é a cor do aparelho? Um iPhone 8 preto Preto? Preto E no caso da tua cunhada? É um Samsung vermelho Um Samsung vermelho Se por acaso alguém aparecer vendendo esses aparelhos por aí Já sabe que é roubado, né? Já sabe que é roubado, por favor, aí Faça o que você achar de melhor, né? Mas se quiser devolver, entre em contato com o número que eu passei aqui Obrigado Pode repetir mais uma vez? É o? 8153-1052 Muito bem Foi isso? Você estava chegando em casa, saindo? Nós estávamos sentados na porta de casa, né? Aí eles chegaram Nós estávamos sentados na porta? Na porta de casa Na porta de casa Fomos surpreendidos Fomos surpreendidos com o assaltante E aí, situação É mais um aí Contida dos bandidos Aliás, a nossa pergunta do dia Tem tudo a ver com essa reportagem Que a gente colocou aí no início do programa A nossa pergunta de hoje Nós queremos saber Nós queremos saber de você Você já foi assaltado? Como foi a experiência De estar sob a mira de uma peixeira Ou de um revólver? Conte pra gente no nosso WhatsApp A partir de agora Qual que é o WhatsApp aí? Tudo bem, Valesca? Boa tarde pra você Boa tarde Pra todo mundo que está nos assistindo O WhatsApp está na tela Você vai mandar A sua experiência em um assalto É isso aí? Isso aí Fala pra gente Onde foi? Pode ser em ônibus Em qualquer lugar Você pode contar pra gente O telefone está aí 99196-8622 Hoje eu vim toda trabalhada no brilho Pra receber a sua opinião Aí, maravilha Queremos saber Se você foi assaltado Quantas vezes você foi assaltado? De repente você foi assaltado mais de uma vez Então você fala pra gente no WhatsApp Daqui a pouco a Valesca Vem dar uma dinâmica pra você Que está ligada aqui no nosso programa Meio dia e sete agora Obrigado Vamos lá Continua O nosso Hora D é sucesso Atenção, hein? Um grupo de atuação especial no combate A organizações criminosas Do Ministério Público do Maranhão Realizou na manhã desta quinta-feira Uma operação que visou o combate A fraudes de sonegação fiscal Arthur Oliveira ao vivo aqui no telão Arthur, fala pra gente Sobre esse episódio aí Cortou o cabelo Arthur, tá diferente, hein? É, deu uma atualizada aí no visual Boa tarde, Adair Boa tarde, amigos do Hora D Que acompanham aqui a programação da difusora Essa operação ocorreu Essas prisões e apreensões Ocorreram aqui em São Luís Em Imperatriz A segunda maior cidade do estado Esse cumprimento aí foi dado Foi efetuado pela Superintendência Estadual de Prevenção e Combate A Corrupção A SECOR Após uma decisão judicial Expedida pela Central de Inquéritos Central de Inquéritos E custódia da comarca de Imperatriz Essa operação aí foi feita Após uma investigação Do Ministério Público do Maranhão Apontando aí falhas Apontando crimes, na verdade Em vários processos que eram feitos Na Secretaria de Fazenda Na Fazenda Estadual, na verdade Consiste o seguinte Quando uma pessoa Precisava passar adiante Seus bens Geralmente por Passar por Agora me fugiu a palavra Mas quando essa pessoa Precisava avaliar seus bens Ela precisava procurar A Secretaria de Fazenda O órgão da Fazenda Estadual E esses bens precisavam aí Ser avaliados Para que ele pudesse ser passado adiante Geralmente para um parente O que acontecia É que esses funcionários aí Desses órgãos Faziam uma avaliação Bem abaixo Do que era estabelecido aí Do valor comum E esse valor O imposto resultante Desses bens Era cobrado muito abaixo Do que deveria Esse valor era cobrado Abaixo do que deveria Porque os funcionários Faziam ali Negociações por fora Com os donos Com os envolvidos Nesse repasse de bens E aí claro Conseguiam aí Um dinheiro extra Por fora Esses crimes Essas apreensões E essas prisões Foram feitas Mediante Acusações dos crimes De sonegação fiscal Falsidade ideológica Falsidade ideológica Peculato Corrupção passiva Concussão E lavagem de dinheiro E diante da apuração Aí desses fatos O Ministério Público Constatou aí Esses crimes E efetuou Portanto Hoje Essas prisões E apreensões Aqui nas duas Maiores cidades Do estado Agora Essas pessoas Esses servidores Públicos Envolvidos Nesses crimes Contra O estado Afinal Causaram danos Ao estado Eles estão À disposição Da justiça Além dos bens Que segundo As investigações Teriam sido Adquiridos Aí com Dinheiro Ilegal Esses bens Foram bloqueados Por até 90 dias E devem aí Ficar à disposição Da justiça Até o fim Das investigações Ó daí Obrigado Arthur Oliveira Obrigado pelas informações É isso aí A falcatrua É a falcatrua Um órgão tão importante Mas uma operação Também mais que importante Que desmantela Esse esquema aí Esse esquema organizado Que estava dando prejuízo Ao estado Que coisa né Que situação Por isso que esse país Eu sempre falo aqui no programa É difícil É difícil Porque sempre tem Alguma coisinha de errado É verdade Em algum lugar Tem alguém querendo tirar vantagem Tem alguém querendo passar a mão Sempre tem isso Mas como não existe A gente fala também A frase é muito velha Não é minha Todo mundo sabe Que crime perfeito Não existe mesmo Uma hora a casa cai E quando cai Aí cai mesmo né O trem realmente pega Pra cima de todo mundo Vamos lá Meio dia 11 agora Tá almoçando aí Que almoço bom Que almoço bom é esse Almoço de quinta-feira Final de semana Tá chegando né meu amor Então tá certo Aproveita bastante Coração tá aí Alegre Pois é Final de semana Batendo a porta E esse almoço de quinta-feira A gente aí Bem no seu horário Bem na sua mesa de estar Estamos na sua mesa de estar agora Estamos aí na poltrona Da sua casa Nós queremos levar Pra você algo bacana Tá precisando aí Realizar um sonho Pois é Valesca Fazer aquela viagem Ou dar início Aquele investimento Aquele negócio Que você tanto sonha É possível A Realiza Tem a solução Pra você Que é aposentado Atenção Alô aposentado É pra você Essa informação Alô você Pensionista do INSS Servidor público municipal Você é estadual Federal Atenção hein Realiza Tem crédito A Realiza Tem algo bom Pra você Com certeza Você deve estar pensando Assim Ah Valetica Mas eu não sou aposentado Não sou pensionista Do INSS E nem servidor público Será que a Realiza Pode me ajudar Claro que sim Pra você Que possui saldo De FGTS A Realiza Tem um crédito Consignado Pra você Um crédito maravilhoso Com as melhores Taxas do mercado A Realiza Que é parceira De mais de 20 bancos E possui uma equipe Especializada Em crédito consignado Eu tenho certeza Que você vai adorar Não é verdade? É isso aí Então vamos fazer o seguinte Viu Consulte agora Um dos nossos especialistas A Realiza Tem vantagens Espetaculares Tem o crédito E tem o banco que você gosta Faça isso pelo celular Agora nesse exato momento Ou acesse o nosso site Qualquer Olha o site é www.realizapromotora.com.br Fale com nossos especialistas Eles estão aguardando Sua ligação É 3303-1700 Tem o nosso zap também 99205-9351 99205-9351 Isso Realiza Realizando os seus sonhos Valeu 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 Valesca Daqui a pouco eu vou lá na Valesca E aí Você teve um momento De aflição Você estava saindo de casa E foi pego E aí os bandidos Chegaram Botaram a peixeira Botaram o revólver Chegaram de que jeito Em carro Estavam a pé Estavam em motocicleta Pois é Conta essa experiência É uma experiência trágica A gente quer voltar A essa situação Para a gente ter uma base E fazer uma pesquisa Saber como foi Os momentos de tensão Ou você nunca foi assaltado Se não foi Pode acender mais uma vela Para o santo Acende Porque sem dúvida alguma Você é um felizardo Viu Mas a maioria das pessoas Já tomaram prejuízo Perderam o celular Perderam o carro Perderam sua motocicleta Não é mesmo? E estão assustadas até hoje Diante de algum fato Então a gente quer saber Pontua aí pra gente Tá? Meio dia e treze agora Atenção em Corotá Uma briga por causa de droga Bom O pessoal foi parar na delegacia Até a mãe De um dos envolvidos Teve que ir pra lá Teve que ir lá Na delegacia Veja que vexame Vamos lá Pode colocar a matéria O que foi que aconteceu Com você minha amiga? Não Quero só tirar uma Uma queixa Retirar Hum Hum Eu vou só retirar uma queixa Retirar uma queixa? Hum A senhora quer retirar a queixa Por qual motivo? Seu marido lhe bateu? Não tem o marido não E a senhora Eu posso sentar? Pode A senhora quer retirar a queixa Por qual motivo? Não é porque assim O meu filho Ele toma um remédio controlado Não tem? Aí tem uma brincadeira Lá no Que a gente chama Furou banhou, né? Furou ganhou? Furou banhou Ah, furou banhou Ele tava numa brincadeira Lá no furou banhou Rapaz, que nome é esse? Aí ele tava lá na mesa Aí do nada apareceu um rapaz, né? Perguntando com aquele negócio Que cheira, não tem? Loló Isso Loló Aí meu menino Tinha comprado 20 reais De loló Isso Sim Que ele não bebe, né? Mas ele não bebe Mas é cheirador de loló Isso Sim Aí o menino chegou Pedindo ele, né? Aí ele deu Um pouquinho de loló Isso Aí quando foi na segunda rodada Aí ele já falou de derramar Ah, teve a primeira rodada de loló Na segunda rodada de solto Tu me dá mais um pouco Senão eu vou derramar esse loló Eu vou derramar todinho Nem eu, nem tu Isso Aí pegou e derramou, não tem? Aí o meu menino foi Minha nome Que ela tem 20 anos, não tem? Sim Aí foi Furou ele, o rapaz Ah, meteu a peixeira dele Meu loló Tu não vai derramar, rapaz Tu não vai derramar, meu loló Tu não derrama Eu vou derramar Esse teu loló Aí ele pegou a peixeira E furou ele É, que ele derramou, não tem? Sim, o loló É Eu quero saber Como terminou Ele que foi preso? Foi não Isso aí que eu quero saber aqui Se ele tá aqui Ah Tá aqui, tá? O rapaz furou Tá não Tá aqui Tá não, não Então ele foi parar e cota Pronto Olha o seguinte, ó Ela quer saber Onde é que está o filho dela Porque segundo ela Segundo ela O filho dela furou um camarada Lá no furou Banhou Lá no furou Banhou Ele furou o outro E o motivo É porque ele tava cheirando Loló O outro pegou Me dá um pouquinho Deu um pouquinho Aí teve a segunda rodada Teve a segunda rodada Ele não quis dar mais Loló E aí começou a confusão E segundo a mãe dele Ele furou o camarada E sumiu E até hoje nunca chegou Você mora onde? Na barriguda Na barriguda Aqui pertinho Isso E ela como mãe Tá à procura do seu filho Não é verdade? Não O tipo de confusão Entre os usuários de droga Isso é real Isso acontece, né? O camarada tá ali No vício infeliz das drogas Principalmente a tal da cocaína, né? Que geralmente Geralmente o camarada Os caras que são Que usa cocaína Eles são muito cara de pau Eles costumam ir em festas Em boates Em bares E aí vai no banheiro cheirar Aí entra um E depois entra o outro Como se fosse usar o banheiro normal Vai usar pra cheirar Só que aí os caras vão Dividir o dinheiro Pra comprar a droga E um acha que cheirou Mais do que o outro Olha pra você ver É isso aí É igual o Loló É a história do Loló Pô, você cheirou Cadê o raio lá? Você cheirou Cheirou o negócio todo lá Tá e tal E aí começa uma confusão Não, então eu não vou cheirar Com você mais Aí os dois já não são Mais parceiros de cheirar Né? Ou então dá confusão mesmo Briga, briga Eita lasqueira O melhor é o seguinte Sair disso aí, né? Sair dessa vida aí Pelo amor de Deus Olha só, gente Atenção, hein? Vamos aqui ver como é que tá A nossa enquete aqui já Você foi assaltado? Você teve uma experiência? Como é que foi a sua experiência? A Valesca já tem aqui A primeira participação, né Valesca? Sim, o Daniel do Alto do Turu Ele disse o seguinte Eu estava indo pro curso Aí estava na parada Quando chegou dois indivíduos Um com uma arma caseira O outro com uma peixeira enorme Olha aí Tentaram me esfaquear Mas a faca era tão grande Que engatou na roupa E ele não conseguiu Eu aproveitei e corri Entrei numa casa cheia de cachorro E eles quase me morderam Melhor cachorro do que o assalto Nossa Já fui assaltada duas vezes Na curva do 90 Arma de fogo Fiz xixi nas calças Fiquei toda nervosa Luciana do São Raimundo Ei, Luciana Que coisa, hein? Duas vezes, hein? A outra aqui Duas vezes foi assaltada a Luciana O outro fugiu O cachorro quase mordeu a perna dele Invadiu a casa cheia de cachorro Tinha vários cachorros lá É uma loucura A outra aqui é a Rosana da Vila e Tamer Ela disse que foi uma sensação horrível Ela estava dentro do ônibus O rapaz botou a faca na cintura dela E levou o celular Levou o celular dela Que coisa, violência, né? Sangue de Jesus tem puteia Só Deus mesmo na causa Daqui a pouco a gente volta aí Pra ver mais A Valência que é no pedaço Daqui a pouco vamos mostrar Atenção Chegou aqui a nova A nova vinheta da programação A nova programação Vai entrar no ar Atenção, mais um pouquinho O coração está batendo forte Está todo mundo ansioso, né? Tanto nós aqui que trabalhamos Como você que acompanha também a Difusora Essa credibilidade de 58 anos É muita confiabilidade, não é mesmo? O senhor e a senhora merecem Tudo o que estamos fazendo por você, tá? Todo mundo empenhado, né? Os apresentadores, os jornalistas O pessoal da técnica O pessoal aqui, né? Da suíte Enfim, todo mundo Toda a empresa empenhada Pra desenvolver um projeto lindo Uma programação linda E você vai conferir São estúdios novos Programas novos Tudo em respeito ao senhor e à senhora Então fica atento Porque daqui a pouquinho Nós vamos soltar a vinheta já Da nova programação É, e vem muita surpresa por aí, tá? É isso aí Vamos lá ao vivo? Vamos lá Nosso link ao vivo agora Vamos pra Imperatriz Marcelo Júnior Uma dupla foi presa Com uma arma de fogo, Marcelo Boa tarde pra você, Odair Boa tarde pra quem está ligado No Hora D Aqui na TV Difusora Assistindo a gente em todo o Maranhão A situação aconteceu na cidade de Governador Edson Lobão Fica a 30 quilômetros aqui de Imperatriz Bem inusitado, viu? Odair pra quem está assistindo a gente agora Uma dupla Dois criminosos foram pra margem da BR-010 Lá na cidade de Governador Edson Lobão Na tentativa de fazerem assaltos contra motociclistas E eles tentaram por 11 vezes consecutivas Até que na 12ª vez, Odair Eles conseguiram abordar um homem Um piloto de uma moto Mas não conseguiram finalizar o assalto E aí, esse motoqueiro saiu do local Foi até a sede do município E acionou a polícia militar Que voltou até onde esses criminosos estavam E conseguiu prender os dois em flagrante Com eles, uma arma de calibre .38 Aí, a polícia começou as investigações A apuração pra saber Por que eles estavam fazendo assaltos ali Qual era a finalidade deles Eles tinham, Odair Alugado esse revólver Calibre .38 De um outro criminoso E aí, o resultado financeiro desses assaltos Era justamente para pagar Entre aspas O aluguel desta arma Aí, a casa caiu geral Não deu certo nenhum Nem o outro Todo mundo desceu para o plantão central De delegacia da Polícia Civil Aqui na cidade de Imperatriz Estão os dois criminosos presos em flagrante Na noite de ontem Na cidade de governador Edson Lobão E uma arma de fogo calibre .38 Apreendida pela polícia militar Dois bandidos atrapalhados Não conseguiram assaltar Menos mal E a polícia conseguiu apreender uma arma de fogo Volto com você aí no estúdio do Oradeu, Odair Obrigado, Marcelo Grande abraço para você aí Tá aí, deu mal Isso aí deu mal Casa inusitado Casa inusitado Daqui a pouco a gente volta na nossa enquete Já foi assaltado Como é que foi a situação Eu sei que foi difícil Você ficou apreensiva, né? Ficou apreensiva Eles aproveitaram que você é mulher Aproveitaram que é um senhor de idade, né? E aí chegaram junto Levaram Você foi roubado dentro de casa Porque tem casos também que não é só na rua Tem pessoas que receberam o golpe do telefone lá Do pix de alguma coisa Passou dinheiro, repassou, tomou um prejuízo Daqui a pouquinho nós vamos voltar na Valesca ali Com essa dinâmica No programa que todo mundo assiste É isso aí, vamos lá A polícia prendeu o suspeito de furtarem energia elétrica Onde foi? Vamos ver Pode colocar a matéria 14 ações de combate a furto de energia elétrica Realizadas pela Polícia Civil Na Operação Rota Sul Resultaram em oito flagrantes Em cinco municípios maranhenses As ações nas cidades de Grajaú Itaipava do Grajaú Imperatriz Vila Nova dos Martírios E a Cailândia Contou com o apoio de equipes Da Equatorial Maranhão E peritos do Instituto de Criminalística Para a realização de perícias Nos sistemas de medição de energia elétrica Em residências e estabelecimentos comerciais O furto de energia é crime A pena varia de um a oito anos De reclusão e multa Maravilha, bom demais ter você com a gente aqui Olha lá que choveu hoje, hein? Choveu aí no seu bairro? Choveu? Caiu um pé d'água aí? Choveu lá na Janaína? Não Não, choveu? Ah, sim Então aqui a região Porque tá chovendo na ilha Choveu, choveu na ilha Aqui na Camboa choveu também Choveu lá na Ali na Litorânea Holandês Choveu, caiu água São Francisco Quem gosta de chuva? Quem não gosta de chuva? Eu adoro Quando eu escuto uma zoada de chuva Eu já me jogo de barro do lençol Quem não gosta de chuva Não gosta de Deus, meu bem É Nunca reclame, tá chovendo Tem gente que não gosta de chuva Eu fico tão triste Quando você fala que você não gosta de chuva Deus fica triste Mas geralmente quem não gosta de chuva É porque tem alguma condição especial Que a chuva pode prejudicar Como muita goteira Uma rua que alaga Aí a pessoa não gosta A vida depende de chuva A vida depende de sol Depende do ar Depende de todos os fenômenos naturais Então chuva é uma coisa boa É ou não é? Eu adoro E os assaltos? Assalto não é coisa boa? Olha, não Assalto não, é histórias Estão chegando aqui Cada uma maior que a outra É uma história aqui Que eu fui ficando passada Olha, Keyla de São Raimundo Ela disse Valesca Eu fui assaltada várias vezes Mas o que me abalou Foi no dia que eu fui buscar Minha bebê na escola E os meliantes botaram uma arma Mandaram ela virar Aí ela achava Que eles iam atirar nela Ela disse que foi a pior sensação Da vida dela Meu Deus do céu Eu não queria estar Na pele dessa mulher Que passou por essa situação aí Com a bebê dela Buscar a criança na escola E ter passado por isso É babado, viu? Já já eu volto com você de novo Valesca Meio dia e 23 Atenção, meio dia e 23 Olha o consórcio Volkswagen Chegando pra você aqui na tela Vamos lá Tá na hora de pegar o seu carro Tá na hora de ser contemplado Tá na hora de ser sorteado Volkswagen é a solução É a forma mais segura e rápida Pra você adquirir o seu carro agora Carro zero Com parcelas a partir de 499 Sem juros E se você estiver com pressa Aí sim é que você tem que estar Com o consórcio Volkswagen Vou te falar por quê São mais de 200 clientes Contemplados todos os meses Com sorteios pela Loteria Federal É tudo assegurado, meu amigo É tudo assegurado pelo Banco Central Não tem erro, não Estamos há 45 anos Atuando em todo o Brasil É hora de você entrar No consórcio Volkswagen O que mais aprova O que mais aprova É verdade Ó, próxima aprovação Pode ser a sua, viu A sua carta de crédito Pode sair agora, viu Você vai colocar teu nome lá Vai entrar no esquema E agora pode ser o contemplado Verdade Não perca mais tempo Liga agora O telefone tá aí na tela Os dois telefones Tem QR Code também, né E pessoas que preferem Ir com a câmera do celular Maravilha Boa sorte, vamos lá Nossa missão É entregar o seu carro Consórcio Nacional Volkswagen É sucesso Gente A Polícia Rodoviária Federal Realizou nesta quarta-feira A apreensão de um carro Com três indivíduos Três Tinha três elementos Dentro do carro Vamos fazer um baculejo Vamos ver quem são Esses três elementos E na hora que os policiais Começaram a checar o veículo Uma grande quantidade de drogas Inclusive tinha arma de fogo Quem vai contar melhor Essa história é o Análio Júnior Com você, Análio Boa tarde Boa tarde, Odair Ô minha Nossa Senhora Aparecida De padecício Tá todo mundo Querendo um jeitinho De levar a vida Marromeno Mas de forma Fácil demais Ilícita Fica difícil Porque a Polícia Rodoviária Federal Odair Não está de brincadeira A abordagem aconteceu Na noite desta quarta-feira No quilômetro 14 Na BR-135 Após ser abordado Os três ocupantes Do veículo Um deles O motorista Alegou Que estaria indo Até o município De Humberto Campos Para buscar Farinha Farinha Para poder Né Comercializar Aqui na capital Revender Aqui na capital A polícia Já abordou O motorista E após Esse momento Ele foi abordar Um dos ocupantes O passageiro E ele declarou Que portava Um quilo De maconha 50 gramas De crack E ainda Meu amigo Odair Armas E munições Como você falou Logo no início A polícia Com certeza Foi buscar Ficha Dos indivíduos E todos os três Tinham passagem Pela polícia Por prática De diversos crimes Como eu disse Foram apreendidas O veículo Uma carabina Estava na mochila Calibre 44 Uma famosa Espingarda E os 50 gramas De crack E um quilo De maconha E munições De diversos Calibres Mas com certeza Estão agora À disposição Da justiça E vão ter que responder E explicar Toda Essa situação É com você No estúdio Odaí Júnior E nossa querida Valesca Muito bem É isso aí Obrigado Análio Daqui a pouquinho Volta Matéria com Análio Verdade A gente está girando Com os nossos repórteres Trazendo informação A todo tempo E oportunidade Para você Que está assistindo O nosso Hora D Vamos lá Vamos mostrar aqui Os pneus Da nossa Hebron Pneus O maior sucesso Muitas pessoas Já estão indo Na Hebron E dizendo que estão investindo É isso aí Não perca mais seu tempo Pneus ecológico Tem nome Chama Hebron Pneus Está aí na tela Pneus Para todos os tamanhos E o seu carro merece Não é meu amigo Não dá para ficar aí Sem conforto Quando você coloca pneu Aí você já tem conforto Você tem segurança Não é verdade? Hebron Pneus É a maior variedade De pneus ecológicos Do Maranhão Pneus ecológicos De primeira linha Com um ano de garantia A loja você já confere agora Atenção hein Certificado pelo Inmetro Você encontra na Hebron Pneus Muita qualidade Aliás Tudo também para o seu conforto E as ofertas Pneu aro 13 230 reais Só 230 reais Aro 14 210 reais Só 210 reais Pneu Aro 15 E aro 16 A partir de 220 reais A partir de 220 reais Se você falar aqui Assistiu essa propaganda Que você viu aqui no Hora D Aí você ganha um desconto até maior E olha só Facilidade Pode inclusive Parcelar em 10 vezes Com pequeno acréscimo É coisa pequena Você está ganhando aí O benefício de parcelar em 10 vezes Hebron Pneus Com telefone E endereço aí na tela Para você ir lá agora Colocar o pneu do seu carro Jerônimo de Albuquerque Coab Passa por lá agora Hebron Pneus No Instagram Hebron Pneus A maior variedade de pneus ecológicos Do Maranhão Tamo junto Na nossa pergunta de hoje Atenção Queremos saber Você já foi vítima de assalto Qual foi o pânico que você passou aí Aqui em São Luís Chegou uma história bem interessante A moça está falando aqui Ela é Graciela da Estiva O que ela me disse Valesca Ela conversou por um aplicativo Desses de venda Esses que a pessoa bota O que quer vender De troca E aí ela marcou Ela foi com o esposo dela Comprar uma TV Levando mil reais Chegando lá Foi um assalto Levaram os mil reais Que ela ia comprar a TV Que não existia Era um golpe E ainda assaltaram eles Então ela está dando aqui Um alerta Para quando você for Fechar o negócio Você realmente verificar Se isso de fato Não pode ser uma armadilha Tá Ah, estou vendendo uma TV Muito barata E aí Tomou um prejuízo aí Coitada Tomou um prejuízo grande Tomou um susto né Uma forma diferenciada De assalto É verdade Venho correndo Para assistir vocês todo dia Essa moça aqui Ela é nossa fã É a Laurinha Laurinha Sai do serviço Correndo Ela trabalhando Só que chove Já foi assaltada Já levaram a bolsa dela Um monte de vezes Ô Laurinha Que pena né Mas você está intacta E isso também é um motivo Da gente agradecer A vida a gente só tem uma E se de fato Ocorreu um ato como esse Teve uma também Mas você está aí Viva, está com saúde Tem que agradecer também Teve uma que disse Que foi assaltada De uma forma diferente Você roubou o coração dela Você roubou o coração dela Porque ela é apaixonada Por ti Ô vantagem Aí ele se acha Aí ó Acorda voltando Vamos lá então Vamos voltar Então vamos voltar Atenção Meio dia e trinta Olha lá Meio dia e trinta Que coisa boa É o nosso Hora de Sucesso Aliás Deixa eu perguntar lá Qual que é o programa Qual que é o programa Qual que é o programa Coloca aí Hora de É isso E veio até com uma zabumba aí Você viu o diferente né É isso aí Coisa boa Ainda hoje nós vamos mostrar O caso da morte De um jovem Em Central do Maranhão Um jovem identificado Como Tales Ele foi morto Por engano Esse jovem aí Que você está vendo Tinha um futuro e tanto Pela frente Não fazia mal a ninguém Tanto é que você está vendo Nas imagens aí Os populares comovidos Indo aí no velório Seguindo ali o enterro Desse jovem Que sem dúvida alguma Perdeu a vida Mas perdeu de graça Daqui a pouquinho Nós vamos trazer os detalhes Para você Aqui no nosso Hora D Vamos para o intervalo A gente volta em um minuto Com essa e outras informações Para você Voltamos já Opa, isso aí meu povo De volta É o programa que o povão gosta E a gente fica feliz Fica feliz De fazer parte do seu cotidiano Da sua história Todos os dias Não é mesmo? Que coisa boa Meio dia e 34 agora Tem gente almoçando agora Nesse momento Tem pessoas que já almoçaram Agora mesmo Já estão fazendo o que liam Que maravilha O importante é que você tenha Uma quinta-feira de muito sucesso Uma quinta-feira abençoada Pelo nosso Senhor Deus Então vamos que vamos Daqui a pouquinho As experiências de pessoas Que acabaram sendo assaltadas Já já eu chamo A Valesca novamente É a dinâmica, né? E olha O programa continua daqui a pouco A festa continua Lá no rádio Então daqui a pouquinho Nós vamos para a Rádio Difusora Também depois do Hora D Mas tem muita coisa ainda Para rolar aqui nesse programa Está apenas começando Olha lá Aliás, agora o repórter Arthur Oliveira Ele volta ao vivo Ele tem informações Sobre relatório Da articulação Das pastorais sociais É isso mesmo Arthur Oliveira É isso daí Esse documento chama atenção Para um problema Bem antigo no Maranhão Que são aí Os conflitos Que ocorrem no campo Segundo esse documento Esse problema Como eu disse Já é bem antigo Mas foi agravado Por causa da pandemia Da Covid-19 Só agora No ano de 2021 Foram pelo menos Seis mortes Registradas Por causa desse tipo De problema Essas mortes Foram registradas Aí nos municípios De Junco do Maranhão Arari Codó E Palmeirande São várias localidades Aqui do estado Além das mortes Esse documento Também registra Aí ameaças Que ocorrem Contra grupos Que tentam aí Proteger As áreas indígenas Um desses exemplos É a ameaça Feita contra o grupo Guardiões Da floresta Da terra indígena Arariboia A ameaça Que foi feita Inclusive por um caçador De uma onça Esse caso aqui A gente repercutiu No Hora D Algumas semanas Atrás Esse caçador Que caçou uma onça Registrou em vídeo Esse vídeo circulou Aí nas redes sociais Além de caçar a onça Ele também Teria feito ameaças Contra esse grupo Aí que Tenta proteger As áreas indígenas Com a falha Aí na demarcação Dessas terras indígenas Vem o problema Da grilagem De terra E que também Além da violência Causa aí A destruição No meio ambiente Só pra citar O último caso Registrado aí De uma morte Causada por Confrontos aí Agrários Essa última morte Foi no dia 29 de outubro Lá no interior Do município De Arari Que fica aqui Na Baixada Maranhense A pessoa assassinada No caso Foi João de Deus Moreira Rodrigues É um problema aí Que a gente Segue acompanhando Aqui no Hora D Olha aí Muito bem Obrigado Arthur Tá aí as informações Isso aí é bronca Em cima de bronca Essa novela É velha E ela continua Lamentável Viu Meio dia 37 Alô Valesca Ela vem falar Da Vidro Mil Atenção Você quer mudar O ambiente Da sua mansão Da sua casa Da sua empresa A Valesca Tem a dica pra você Eu tenho uma dica Especial pra você Meu amor Que tá querendo decorar O seu ambiente Tá buscando aí o melhor Ai Valesca Eu adoro um vidro Eu também fico louca Porque fica muito maravilhoso A loja Vidro Mil SLZ Desde 2016 Vem se destacando no mercado Trazendo o que há de melhor Pra você Pro seu lar Meu amor Sua empresa Chiquérrima Com vidros e espelhos De qualidade Isso faz você ter resultados Porque é um ambiente maravilhoso Sacada de vidro Além de trazer Um isolamento acústico Integração dos ambientes Ventilação Iluminação natural São só alguns Alguns dos benefícios Maravilhosos Que você pode ter Meu amor Esse tipo de material Também assume um papel Super importante Na hora da decoração Não esqueça também Da sua privacidade Segurança Presta atenção nesse recado Para tudo Que agora eu vou falar Em qualidade de serviços De vidraçaria Um excelente atendimento Eu estou falando Da Vidro Mil Você já está participando Da promoção De fim de ano Da Vidro Mil Primeiro prêmio Você tem 5 mil reais Em compras Segundo prêmio Você tem 2 mil reais Em compras E o terceiro prêmio Você tem mil reais Para gastar como quiser Basta comprar 100 reais Receber o cupom E participar Nosso WhatsApp 989-8425-6431 A Vidro Mil A Vidro Mil Oferece serviços De box de vidro Espelhos decorativos Cortina de vidro Fechamento de pia Dentre outros serviços Pensou em acabamento De primeira linha Pensou Vidro Mil SLZ Faça o seu orçamento Agora mesmo Na avenida Jerônimo de Albuquerque Loja número 5 No Angelim Nosso telefone Está aí na tela 8425-6431 Corre no seu celular E segue o Instagram Arroba Vidro Mil SLZ Qualidade Melhor preço É Vidro Mil Bebê Muito bem Valeu Valesca Meio dia 39 Agora vamos voltar ao vivo Com o repórter Análio Júnior Ele tem informações Sobre apreensão de drogas Aqui na capital Análio Júnior Pois é Daí Minha avó já dizia Meu filho Meu filho Você vai ver coisa Você vai ver coisa Eu dizia Que era mentira de dinininha É mentira de dinininha Só pode Mentir é uma coisa A véia tinha razão Sete Olha aí Sete pessoas foram presas Traficando Segundo a polícia Um conjunto de condomínio Quase que todo Usando O conjunto de kitnet Perdão Usando para poder Vender drogas Crack Maconha Prensada Entre outras coisas O Senar Que recebeu Informações anônimas De que essas pessoas Estariam Usando este local Para fazer tráfico de drogas E fez campana Ficou que nem gato Na arroz quente Só arrudeando Para não queimar a língua E ó Chegou Nas pessoas Que foram denunciadas No local Os policiais Realizaram campana Como eu disse Os moradores do local Estavam praticando A venda De entorpecentes No conjunto de kitnets Foram apreendida Grande quantidade De entorpecentes Dos tipos Crack Cocaína Maconha Além de munições Para arma de fogo E também Balança de precisão Dinheiro Trocado E aparelhos celulares Que são sempre os alvos Dessas pessoas Que praticam Esse tipo de situação As pessoas flagradas Comercializando drogas Foram presas Em flagrante E foram conduzidas Até a superintendência Estadual De combate Ao narcotráfico Onde foram autuadas Pela prática De crimes De tráfico E associação Para o tráfico De drogas E agora estão À disposição Da justiça E vão ficar quietinho Porque estavam fazendo Deste conjunto De kitnets Como se fosse Uma cracolândia Lamentável Daí A gente Volta Aos estúdios Com você Muito bem Obrigado Notícia mais que boa Porque a polícia Chegou junto A polícia Chegou junto E quando a polícia Chega Aí o negócio Fica bom Vai todo mundo Para a cadeia Aliás Tem mais notícia boa Vocês querem mais notícia boa? Querem? Querem? Quero ou não? Só a voz do Catita agora Quero ou não quer? Quero Tá fraquinha Tá fraquinha Continua filmando aqui Continua filmando Pera aí Continua filmando ali Vai vai Você quer notícia boa ou não quer Catita? Quero Aí a voz boa Agora sim Agora sim Agora ele Falou né Ouvi direito Homens são presos Suspeitos de cometerem crimes Notícia boa Coloca aí Plantão de polícia civil Plantão central Rua do Norte Dois conduzidos Foram apresentados agora Estão sendo levados Para o complexo penitenciário Aqui a acusação é de furto de fiação Do circuito de vídeo monitoramento Da guarda municipal No centro histórico Os guardas observaram O suspeito roubando a fiação Agiram rápido Ele acabou sendo detido Foi trazido aqui para o plantão De polícia civil O outro suspeito Foi preso por policiais militares Contra ele havia um mandado de prisão Em aberto Ele foi visto também na região central E os policiais trouxeram para a apresentação Aqui no plantão central Após todas as observações feitas Agora eles estão sendo levados Portanto Para o complexo penitenciário São Luís O complexo penitenciário de Pedrinhas Ok maravilha E aí a nossa equipe vai ficando grande Tem o Denilta aí Nosso redator-chefe E agora nosso produtor É Jerry ou Jerry? Como é que é? Jerry? Jerry Tem que te falar Jerry, né? Jerry Nosso produtor Que inclusive veio aqui Um grande abraço, viu Jerry? O time crescendo, né? Cresce esse time Cresce, que maravilha Um grande abraço para você Bom, vamos voltar aqui na Valesca Só para saber como é que está a situação Daqui a pouco eu vou lá em Imperatriz O Marcelo Júnior vai voltar novamente Mas a gente quer saber Qual foi o momento tenso Lamentável Eu sei o que você passou Essas cenas foram terríveis E a perca também, né? Olha lá Olha, essa aqui é a Alane Da Vila Embratel Ela disse o seguinte Valesca, uma vez a gente foi assaltado O marginal foi para cima da gente Era e a amiga correram um tanto O bandido com uma faca enorme Tomou a bolsa dela Saiu correndo Ela jogou a sandália nele E aí voltou E conseguiram fugir Graças a Deus, viu amiga? Conseguiram Que coisa Babado dessa daí foi forte Foi um suforço Deve ter perdido o tamanho Com o machucu Com certeza Correria, né? A outra em Matões do Norte Ela ficou como refém Duas horas de relógio Meu Deus do céu Os ladrões roubando E ela com a filha dela no colo Sofrendo muito Duas horas de relógio É muito Agora para tudo Eu quero mandar um beijo especial Bota uma música alegre, tá? Dona Terezinha da Vilimbratel Ela tem 69 anos E ela está usando o Hora D Como terapia Que bom, que coisa boa Ela disse que a terapia dela Sorrir, levantar o astral dela Todos os dias Muito obrigada Porque esse é nosso maior pagamento É você aí Obrigado, dona Terezinha Um grande abraço Tamo junto Meio dia e 44 Vamos aqui com o nosso link ao vivo Atenção, Marcelo Júnior A região Tocantina Tem mais informações Pode atualizar Ele vem com tudo Ele vem ao vivo É o nosso link Olha lá, gente O Marcelo agora, inclusive O repórter Marcelo Júnior Vai falar de uma jiboia Como é que é? Que história? Jiboia? Uma cobra? Foi capturada? Em que situação? De volta aqui no Hora D E daí para quem está assistindo a gente Na TV Difusora Mais um animal preso Aliás Mais um animal Que foi localizado Pelo corpo de bombeiros Aqui na cidade de Imperatriz Acabou aparecendo em uma residência Foi no bairro Sebastião Regis Esse período aqui é início de inverno Aqui na região sudoeste do Maranhão Na cidade de Imperatriz E acaba que esses animais silvestres Deixam a área de mata E vez por outra Entram em algumas residências Então esse é o 46º animal recuperado Somente nesse ano de 2021 Pelo corpo de bombeiros Que tem uma força especial Para fazer esse tipo de captura Então ontem Uma residência Aqui no residencial Sebastião Regis Na cidade de Imperatriz Moradores estavam por lá De bobeira E aí de repente Dentro de casa Ouviram um barulho estranho E quando perceberam Era uma cobra jiboia Cerca aí de 4 metros e meio Mais ou menos E acionaram então O corpo de bombeiros Que foi até o local Fez a captura desse animal E posteriormente Fez a entrega Aqui na unidade do Ibama Na cidade de Imperatriz Esse animal agora vai passar Por um período de cuidado E depois deverá ser devolvido Ao seu habitat natural A área de natureza Aqui na cidade de Imperatriz Inusitado Mas tem ocorrido Com alguma frequência Principalmente nesse período Em razão do início das chuvas Aqui na região sudoeste do Maranhão Eu volto com você aí No estúdio do Aradê Roda aí Júnior Maravilha Obrigado Marcelo Eu gosto quando as autoridades Pegam um animal como esse E colocam a mão Porque aí sabe o que fazer Quando o popular pega Tem alguns Alguns que fazem maldade Que matam o lixo Vira caso de polícia Mas quando você pega Quando o bombeiro está ali Quando o profissional está ali Aí sim Aí tem um fim feliz Para aquele animal ali Sensacional Apesar que eu não gosto Muito de cobra não Longe de mim Passo até longe Ui que delícia Longe 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 Meio de 46 agora Um homem suspeito De violência doméstica Foi conduzido Até a casa da mulher brasileira Olha lá Ele tinha o que? Arma de fogo? Ele foi para a casa Da mulher brasileira Estava envolvimento lá De violência com a mulher Mas ele tinha essas armas aí Que você está assistindo agora Que está na tela Olha as munições É uma arma pesada Automática Pois é Mas por que ele estava Tão armado assim? Será que ele ameaçou a mulher Com essas armas aí? Quem é esse homem? É perigoso Nós queremos saber Inclusive Nós vamos agora Com a informação Vamos agora É VT? Como é que é? O Danilton Nosso diretor Deixa eu só me certificar aqui Olha só o tanto de arma Gente Inclusive tem umas ali Que foram Olha lá Vamos ver Pode colocar a matéria Vamos ver É minha gente Registrando aqui Na casa da mulher brasileira Através de uma agressão Contra a mulher Foi descoberto Que o suspeito Estaria com armamento De forma bem intensa E foi apreendido Detalhes A gente vai acompanhar Com o comandante Da operação Comandante Sargento Tavares É tanta munição Parece que o carro Estava armado Para a guerra Sim Assim que assumimos O serviço do GTM Do primeiro batalhão O SELPS repassou A informação De uma violência doméstica Uma senhora pediu apoio Que seu companheiro Teria agredido Chegando lá Foi verificado Através dela mesmo Que ele teria ameaçado Com uma arma de fogo Botando dentro De sua boca Usando bastante violência Chegamos no local Lá no Luiz Bacelar No residencial Fizemos Cercamos o perímetro E conseguimos Adentrar a sua residência E prendeu mesmo Foi verificado lá De posse dele É um revólver Calibre 38 Uma pistola S-soft Modelo 24-7 E uma carabina De ar comprimido Com vasta munição De todos esses armamentos Ele esboçou Algum tipo de reação? Não, não Ele foi pego de surpresa Estava tomando café A gente conseguiu Com técnica Adentrar Sem alarde E conseguimos Tivemos êxito Na prisão do mesmo Já tem informações Se ele tem passagem Pela polícia? Não Ele não tem Nenhuma passagem Pela polícia Mas Há informes Que ele Utilizava esse armamento Com um fardamento Parecido com o da PM Para fazer Algumas práticas criminosas Ele chegou a informar Para vocês O porquê Que ele andava Com esse armamento Todo? Não Ele não informou Ele disse que Seria do seu avô Esse tanto de munição Sim Armada até ordente Inclusive tem munições De calibre 38 Que foram deflagradas E de calibre .40 também Tem até de chumbi Ou é de brincadeira Como é que é aquele ali? É a munição Aquela é uma munição De carabina De ar comprimido Para tirar o alvo Estava sempre ensaiando Palminar Armada até o dente A gente acompanha Aqui as informações Do comandante E qual fica a mensagem As pessoas Que estão nos assistindo Nesse momento Que esses armamentos Alguns deles Tem registro? Sim Vai ser verificado ainda Se possui registro No caso da pistola E-soft Tem que ter o registro Pode O cidadão comum Pode obter uma Para a prática de E-soft Do tiro ao alvo A carabina É a mesma coisa No caso do 38 É uma munição É um calibre permitido Mas tem que haver A posse E o registro da arma A vítima Nos informou Que já faz um tempo Que ela vem sofrendo Esse tipo de ameaças E agressões Inclusive Ela está até lesionada E por isso Que hoje Após várias diversas Ameaças E agressões Ela resolveu Tomar uma atitude Ele respondeu alguma coisa Alguma defesa? Não Ele não falou nada Até então Muito obrigado Comandante Sargento Tavares Por essas informações E esse arsenal Entre aspas Se acompanha o detalhe Dessa informação Mais um caso De agressão Contra as mulheres Sendo registrado Aqui na Casa da Mulher Brasileira Com imagens De Antônio César Arcerola Análio Júnior Para a TV Difusora Muito bem Vamos parabenizar Vamos parabenizar Parabeniza aí A polícia Aplaudir aí A polícia E aplaudir também A Casa da Mulher Brasileira E aplaudir também Essa mulher Que foi lá Teve coragem Corajosa Ela Não teve medo Daquele armamento Todo E entregou O cara A entregou Com força mesmo Valesca Vem pra cá Porque agora É hora da gente ir lá No Topa Tudo Móveis usados Bom É verdade Eu não vou nem falar Móveis usados não Porque não é usado É semi novo É semi novo Ontem eu fui lá Oportunidade pra você Realmente lá tem Móveis baratos Porque o final de ano Chega A gente quer pintar A frente da casa A gente quer reformar Os móveis Mudar uma cama de lugar Trocar tudo Gente É sensacional Ontem eu pude ir lá Vi que tem cadeira Tem eletrodoméstico Tem muita coisa Como você falou Móveis semi novos Lá de qualidade Preços e condições especiais Lá eles são simplesmente babadeiro Atendimento topíssimo Lá tem móveis residenciais Escritório Industriais Comerciais Na Topa Tudo Móveis usados Você vai encontrar tudo Para sua residência Empresa ou indústria Você vai buscar um ventilador Volta com guarda roupa Vai buscar uma cama É verdade Já leva uma sapateira Sai de lá Já compra um instante Já compra uma televisão Você leva um ar-condicionado Você leva lá Tem até ar-condicionado Tem tudo Olha Topa Tudo Tem tudo Tem tudo Realmente é ampla É grande E só quem é gigante Consegue oferecer muito Então tem condição no pagamento Também Em 10 vezes Ficou bom para você Divida em 10 vezes E aquele móvel Que você está lá na sua casa Que você não usa mais Você aí De empresário Você que tem Uma mesa de escritório Você que tem aí Um móvel No seu escritório Que você não quer mais Você pode vender Para o Topa Tudo Ou você pode usar Como moeda de troca E pegar um item Que você está procurando O Topa Tudo É difícil não ter O que você não está procurando Aliás O Topa Tudo Está pertinho de você Tem na Areia Tem na Camboa Avenida Camboa E também na Areia Para você fechar negócio Hoje e agora mesmo Tá Na tela Tem o endereço E tem o telefone Para você falar com a equipe Do Topa Tudo Vamos renovar os móveis Aí do quarto Da sala Da casa inteira Com o Topa Tudo Estou agora Estou aqui na sua telinha Mandando um beijo Para você Deixa eu agradecer Os estabelecimentos As clínicas Hospitais Pessoal que está com o televisor Ligado na hora do almoço Obrigado Você da farmácia Você do salão de beleza Você do supermercado Você do mercadinho Você da conveniência Onde quer que você esteja Seu televisor está ligado A gente vai aplaudir você E agradecer aí pelo carinho Tá bom? Vamos lá E a experiência Aquela má experiência Foi assaltada em algum lugar Em algum ponto de São Luís Como é que foi? Olha, a Yara disse Que ela foi assaltada Ela se deparou com um homem Com um facão imenso Ela ficou paralisada E a situação foi Ela ficou muito tempo Com esse trauma Na cabeça dela Foi complicado A outra foi assaltada Perto do socorrão Das cajazeiras No momento Ela ficou com vontade De matar os marginais Agora vocês do Hora D São maravilhosos Eu amo vocês É Dijé da cafeteira Um grande abraço Obrigado, Dijé Tem muita gente aqui É isso aí É por isso que a gente vai Para o intervalo Sem perca de tempo O intervalo sempre É muito pequeno E a gente volta Com mais informações Aqui com o seu Hora D Até já Toda história Tem começo, meio e fim Mas a nossa história Ainda não acabou pra mim E é por isso que eu ando Largado, sozinho, virado Virei segundo, duro Os meus amigos perguntam Por que já é Opa, de volta já? Tava batendo papo com a parede aqui É, é isso aí Polícia, segura aí Daqui a pouco eu chamo vocês E aí, como é que você tá? Tudo certo? Tomou a aguinha? Foi lá, pintou o cabelo Hoje eu tô enjoada Hoje eu tô enjoada Eu acho que eu tô grávida Será? Tá grávida? Quem é? Quem é? Não sei quem é Quem é? Quem é? Mas eu vou ter que pedir pra mãe Valesca revelar Mas que eu tô enjoada Eu tô É? Mas será que é daquele rapaz do Malbão? Cara, e pior que quando eu tô grávida Eu enjoo a cara de neguinho Eu fico... É uma cuspideira É aquele da Janaína ou do Malbão? Qual que foi? Eu acho que ele é daqui da Difusora Aliás, cadê o Santos, né? O Santos é... Cadê o Santos? E aí, cadê o Santos? Ó, ó, tá vendo? O Santos também deu um perdido, né? Tá de férias, o Santos? Aproveita as férias aí Cadê o Ciro Mineiro? Tá de férias? Todo mundo de férias? Tá todo mundo de férias Ah, eu vou sair de férias Vou trabalhar, é Opa! Agora eu vou levar você pra maior rede Atenção, o implante dentário é sucesso Já tem oral única? Você não tem? Doutor Otávio Matos tá aqui do meu lado Seja bem-vindo, meu querido Obrigado, Adair É um sucesso, a hora única E preste atenção Porque a oportunidade de você mudar o seu sorriso é agora Pra comemorar as 150 unidades inauguradas Atenção por todo o Brasil Eles estão disponibilizando 150 implantes dentários especiais É isso mesmo, doutor? É isso mesmo, Adair Em momento de festa, quem ganha o presente é você Serão 150 implantes feitos pelos nossos especialistas Com toda a estrutura que você merece Seja primeiro Corre e garanta os seus 150 implantes Que maravilha, 150 implantes Só uma grande rede E pode proporcionar Ora, a maior rede de clínicas odontológicas prêmios do Brasil É uma estrutura nunca encontrada em nenhuma clínica daqui de São Luís A gente entra, é uma aguinha, a gente entra, é uma recepção educada São vários dentistas, todas as especialidades pra cuidar do sorriso Um atendimento humanizado, um atendimento personalizado Tudo que você merece pra melhorar a sua saúde bucal E o melhor, gente, é em festa Porque é isso aqui, o número é esse aqui, ó 150 clínicas inauguradas Ainda bem que São Luís tem, né? Ainda bem que nós temos aqui Junto com essas 150 clínicas inauguradas 150 implantes especiais Só este ano Implante não dói, né, doutor? Tem gente que tem medo do implante dentário Não, o implante não dói O implante é simples Hoje, com toda a tecnologia que a hora única dispõe pra você Os implantes se tornam extremamente confortáveis de serem feitos Agora, doutor, pro senhor e pra senhora que tá assistindo o programa aqui, o Hora D Como é que funciona o implante dentário? A pessoa já pode participar de um churrasquinho A pessoa pode morder a maçã A pessoa volta mesmo a mastigar É qualidade de vida mesmo? Qualidade de vida Você pega aquela sua dentadura, aquela sua prótese velha E joga fora e vai usar o seu implante dentário Melhor coisa que você faz pra sua vida E em quanto tempo é possível colocar um dente fixo? Tem gente que quer um dente, tem gente que quer dois dentes Tem gente que quer colocar a boca toda Mas em quanto tempo já pode colocar um dente? Dependendo do caso, Adair Você pode ser em 24 horas e no máximo uma semana Depende do caso Em 24 horas, dependendo do caso Porque assim, tem uma bateria de exames, né, doutor? Não é feito de qualquer jeito, né? Isso, nós solicitamos tomografias, exames de radiografia Pra gente poder dar o diagnóstico correto pros nossos pacientes Eu tenho certeza absoluta que você não quer mais dentadura Agora você quer o implante dentário Aí eu faço o seguinte Eu pergunto pro doutor Otávio Matos Onde fica a Oral Única aqui em Três Lagos? A Oral Única fica na Colares Moreira Colares Moreira No Renascença No Renascença Próximo à Clínica São Marcos Em frente à Defensoria Pública do Estado Aquela grandona, aquela bonitona Aquela grandona, bonitona Com aquela fachada feita toda especial pros nossos clientes Pague estacionamento pra ir lá? Pague estacionamento? Não, não tem estacionamento, é próprio Que maravilha, pra tomar aguinha paga? Não, não paga nada Dá um pulinho lá Colares Moreira 17 É quadra 50 Jardim Renascença Se colocar nas redes sociais Encontra? Encontra Se jogar no Google Maps Encontra também Comemore as 150 unidades Com 150 implantes dentários especiais pra você Obrigado, viu doutor? Muito obrigado É um sorriso de qualidade Daqui pro final do ano Você com sorriso novo É isso aí Oral Única Telefone na tela e tudo mais Valesca, como é que tá aí a situação? O bicho tá pegando, né? O pessoal respondendo O pessoal tá perguntando também Quem é o pai do meu filho? É, agora sim Quem que é o pai do meu filho? Virou outra pergunta Obrigado, viu doutor? Outra pergunta Já gerou outra enquete Pra aqui do programa Já, quem será o pai? Quem que é o pai da... É, o pessoal não conhece aqui O pessoal dos bastidores É alguém dos bastidores? Pio Ou alguém que apresenta? É alguém lá do suíter Ah, é? Lá do suíter? Fica perto de Sacramento Eita nóis, eita nóis Meu Deus do céu Meu Deus do céu Vamos agora ao vivo Atenção, repórter polícia Em Caxias Motocicletas roubadas Foram recuperadas A notícia é boa E ele é o polícia Que nunca chegou atrasado Vem cá, Valência Onde é que ele tá? É sempre um quebra-cabeça Essas imagens dele Vá, bora Meu Deus, que parque Carro linda pra cara Eu contratei um motorista particular Pra vir de carro deição Carro de mão Meu carro agora É a movida tração humana Olha só, meu amigo Um abraço a todos Muito boa tarde Eu quero abraçar você pelo carinho Olha só o que aconteceu Aqui em Caxias A galera começou roubando aqui Um armoto Indo pro interior Lá pro povoado Cabeceira dos cavalos Aí a população De não sei o currinho lá Era da roça E apareceram com moto nova E aí, como diabo é que vai dar certo E aí a polícia Foi lá Esquadrão Águia Foi lá, meu amigo Velho E pegaram os meninos Cada um com a moto Uma com a Pop E uma com a Titã Mas se lascaram Foram presos E tem outra coisa Que também Revelar logo Eu não sou baú Olha só O que aconteceu Aqui em Timão A polícia Conseguiu localizar Um veículo E uma moto Roubada Agora sabe por quê? Por causa do rastreador Tava numa casa abandonada A polícia foi lá Tava lá o carro E a moto Olha meu amigo velho E o que que aconteceu Sabe por quê que acharam o carro? Porque tinha rastreador Eu quero aqui Dar até um recado aqui Pra esse pessoal Que tem loja Que vende rastreador De carro e moto Pra anunciar com a gente Ou procurar o nosso departamento comercial Em São Luís Em Caxias Porque se quem que a gente tiver Eu não sei O pessoal quer botar rastreador Nas motos Anuncie na difusor No programa Hora D Não é eu não É o povo é que quer Olha daí E eu daqui Um abraço E até amanhã Se Deus quiser Vamos para a motora particular Tchau Até amanhã É pra cá Diabo do Atrapalhando o vendedor de banana Ele atrapalhou a venda de banana Desse homem Que esse homem tava vendendo as bananas dele Ô meu Deus Você vê a cara do homem A animação do homem Eu acho que ele deve tá pagando Muito pouquinho pro homem O homem tava com uma cara de triste É a cara dele Né? Que coisa Não? Ô gente Sobre a situação da insegurança Aqui no Maranhão Olha só Um jovem foi morto por engano Né? Nós mostramos aqui no início do programa Você conferiu, não é mesmo? Vamos ver Tem a matéria completa? Vamos lá Vamos ver essa matéria completa Desse jovem que foi Foi morto por engano Atenção Comoção geral Lá na cidade dele, inclusive Vamos conferir Em relação ao homicídio ocorrido Neste feriado de finados Em central do Maranhão De acordo com os levantamentos preliminares Que foram realizados Verificamos não se tratar de disputa entre facções Inicialmente 4 alimentos foram até a casa da vítima Porém Onde ela estava Porém A vítima foi confundida com uma outra pessoa Foi alvejada com 13 disparos de arma de fogo Em que perfuraram a região abdominal Tórax A lombar Dentre outros tiros também atingidos nas costas Da vítima A Polícia Civil já identificou os autores dos disparos E estamos finalizando as investigações Para efetuar a prisão dos envolvidos O inquérito policial tramita em sigilo Para que possamos obter êxito E dar a resposta que a sociedade almeja No caso que é a prisão desses envolvidos Muito bem Uma e cinco agora Filma a Valesca aqui por favor Filma a Valesca Mostra a Valesca Isso Mostra a Valesca Pode mostrar Já pode ir na imagem dela Isso Enquanto eu vou no Catita aqui Né Deixa eu ir no Catita aqui Pera aí Deixa eu ir aqui atrás aqui Catita Uma mulher Foi na casa da mulher Olha lá Tá grávida Ela tá grávida Tá vendo lá Tá vendo lá Catita Tá grávida a Valesca Uma mulher Foi na casa da mulher brasileira Ela foi Denunciar o vizinho Porque o vizinho Queria agredir ela A notícia é boa ou não é? Não Voz do Catita Não é boa É A notícia não é boa Mas o fato dela criar coragem lá É boa ou não é? Boa É boa? Boa Então vamos Vamos nessa matéria Pode colocar Coloca a matéria aí Vai lá Bom meus amigos Estamos aqui no ML Acompanhando os registros Para o nosso trabalho de rotina Encontramos uma senhora Que procurou nossa equipe de reportagem Para fazer uma denúncia Ela está cansada De um impasse que vem acontecendo Onde ela reside Especificamente na região do Turu Vamos conversar com ela Ela não quer se identificar Eu já observo aqui O seu rosto está com hematomas Na parte do olho O que foi que houve? Sim Já é a segunda vez que eu sou agredida Nesse meu condomínio E eu já busquei a ajuda do síndico E ele o mesmo não faz nada Até porque essas senhoras Que me agrediram Fazem parte do conselho dele São muito amigas dele E hoje eu fui agredida Pela segunda vez Na porta da minha casa Essa vizinha que já tinha Atentado contra minha filha De nove anos Chamando minha filha de suja De nojenta E fiz a ocorrência no DPCA Então essa vizinha chateada Porque eu fiz a ocorrência Hoje veio na minha porta E me deu murros e tapas Conforme o jornalista analisa Pode ver Vim fazer o exame Já fiz o boletim de ocorrência E peço justiça Até porque eu estou desamparada Nesse condomínio é uma gestão fraudulenta Eles não respeitam os direitos da gente Eles não agem democraticamente Eu sou apenas uma mulher Vitimada querendo justiça A primeira vez que aconteceu Esse desentendimento E essa agressão Foi por qual motivo? Onde tudo começou? Tudo começou com essa vizinha Há dois anos atrás Quando a minha filha de nove anos Estava brincando embaixo do condomínio E ela Por minha filha não querer Dar o suco para um outro garotinho Ela disse que minha filha Era malvada Era suja Era nojenta Aí eu fiz o boletim de ocorrência No DPCA Então essa vizinha Sabendo o que eu fiz Chateada comigo Hoje adentrou a minha casa Veio e me agrediu com tapas Isso depois de dois anos? Sim, depois desse tempo Ela aguardou E ela sempre falou Sempre falou que um dia Ela ia me pegar É a segunda pessoa Que me agride nesse condomínio Uma outra amiga dela Já me agrediu também Uma senhora de idade Já me deu socos E mus Apenas porque eu falei Sobre a questão do uso de máscara E o síndico lá Como é que fica? Tem segurança lá não? Não, não tem Não tem família aqui? Eu tenho família aqui Mas meu marido é idoso Meu pai já é falecido Eu não tenho a quem recorrer Você tem que fazer o exame Do corpo de delito? Sim Até porque eles dizem Que eu posso procurar a justiça Mil vezes E não vai adiantar Eles desdenham Até da justiça Eles falam mal Olha gente Ela se encontra muito emocionada Nesse momento Espero que ela possa Resolver essa situação Procurar seus direitos Tem matomas aqui no rosto dela Ainda tem um pouquinho De marcas de sangue Enfim Está aqui já com Todo o material O aparato Para poder Procurar as medidas Cabíveis Na forma da lei Espanha Que se entendem E as imagens É de Joel Oliveira Análio Júnior Diretamente aqui do IML Para a TV Difusora Esse bando de velha Que está tirando a paz Dessa mulher aí Vai caçar o que fazer Rapaz Vai caçar o que fazer Esse também Esse indivíduo aí Que está provocando tudo isso Toma vergonha na cara Rapaz Você está tirando Lágrimas de uma mulher Rapaz Uma mulher humilde Juntando com outras pessoas Por que vocês não vão Para a igreja Buscar Deus Cambada Dá o chapéu Essa cambada Humilhando a coitada Dessa mulher Tomara que a justiça Dá o chapéu Dá o chapéu Esse pessoal aí Rapaz Invocado com isso Coitada dessa mulher Coitada dessa mulher Um monte de velha Enchendo o saco da mulher Esse indivíduo aí Influenciando essas mulheres Provocando tudo isso Na vida Dessa 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 coitada aí Dessa pobre coitada E quando ele bota o chapéu Lascou Ele botou o chapéu Eu me alembro O tempo bom Vai trabalhar Cabra safada Virgulina Deixa a mulher em paz 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 Rapaz Que situação Vamos falar agora Da Isaac Veículos Vem para cá Valesca Vamos lá Isaac Veículos Atenção Oportunidade agora Para você comprar O seu seminovo Da Isaac Veículos Vamos lá A oportunidade está batendo na porta Essa é para você que está querendo trocar Comprar ou vender o seu seminovo Mas você deve estar pensando Bom, eu estou com saldo devedor no meu veículo Acho que por isso eu não posso comprar Será que vai dar certo? Meu amor Eu quero te dizer Que o Isaac Da Isaac Veículos Ele vai te ajudar Com certeza Você vai resolver o problema Ai, meu sonho Gente, eu também já quero trocar meu carro Eu sei que ele entende tudo do assunto E para ele não ter caso perdido Missão impossível Porque eu sei que ele vai te ajudar Você também que está com o nome limpo Mas está sem comprovação de crédito Valesca E aí o que eu faço? Fala com o Isaac, gente O Isaac, ele é topíssimo Todas as tardes Quando eu estou ali na Difusora FM Eu sempre falando com os ouvintes O pessoal já está entrando em contato Está resolvendo Sem contar que ele tem um estoque de seminovos Resteados Topíssimo Com marcas Eu sei que você está atrás disso aqui Eu que juntei O que você estava rindo aí? Ele já ajudou muita gente Ele quer te ajudar Vai botar teu ponto, menino Rapaz do céu Ele vai te ajudar, meu amor Isaac da Isaac Veículos é babado Não perca tempo não Vamos lá, é agora Agora é a hora de falar com o Isaac Não tenha vergonha não Vai fazer pergunta Faz pelo Zap O Zap está na tela QR Code também Para você falar com o Isaac Não perca tempo Atenção, hein Onde fica? Fica no holandeses No holandeses No antigo boteco do Urubu Isso mesmo Passou por lá Já deu certo Já deu certo Olha lá, gente Em Codó A polícia capturou um homem Que estava foragido Ele havia recebido O benefício da saída temporária Observe só Ele é um daqueles Que a justiça Deu benefício Ele voltou? Não Ele não voltou O que ele fez? Foi aprontar No dia das crianças Ele deveria estar com o filho dele Mas ele resolveu aprontar Mas ele resolveu aprontar Aí a polícia colocou a mão, né? Vamos ver Pode colocar Estamos aqui em frente O centro de ressocialização Aqui da cidade de Codó Onde esse centro Ele foi construído Aquele antigo A delegacia A delegacia A delegacia de funcionais Primeiro e segundo DP E aí se transformou Aqui nesse centro De ressocialização E sabe Há meses atrás Em outubro Nós divulgamos A saídinha das crianças Seria Lá em Pedrinhas Saíram Quase 400 280 E só voltaram aí Só 28 Desses pessoal Aqui Na saídinha das crianças Saíram 49 Desses 49 Um voltou Todos voltaram Mas um voltou Da forma pior Que era o Alexandre Que foi acusado Inclusive vítimas Reconheceram ele De estupro Assalto E também E agressão A mulher Dos 49 Sendo a saídinha Das crianças E ele agora Voltou Voltou No mês de outubro Bem Desses 49 Estava aí O Alexandre E agora Faltava O outro Que estava foragido Não conseguiu voltar Que Era Que o nome dele É Elden Elden Dos Santos Silva Ele tem 49 anos Ele é conhecido Como Real E sabe onde é Que o delegado Francisco Fontenelle Juntamente com o grupo De pronto emprego Encontraram o Real Dormindo Na sua casa No bairro No bairro Codanovo Comandado de prisão Busca apreensão A polícia fez o cerco Da casa Mesmo com tanta pessoa Falando Que ele não estava O Real Dormia Tranquilamente Na sua Na sua rede E aí Ele foi acordado E foi Trazido Para cá Já se encontra Aqui Dentro do centro De Ressortização Eita 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 Nós Aqui Olha lá Você viu aí Você viu aí O que acontece Com esses benefícios A grande maioria Vai aprontar de novo Vai trazer Insegurança Para a sociedade Não é mesmo Em vez de aproveitar O benefício Se complica mais ainda Diante do benefício Diante da lei Que coisa Uma mulher Teve o celular Furtado Ela foi registrar O boletim de ocorrência Na delegacia Do Quatrac Bom Vamos ver então Pode colocar Produção Delegacia do Quatrac Que é ocorrência Em cima de ocorrência Assalto a todo momento As pessoas sendo roubadas Celular Entre outros utensílios Uma senhora não quer se identificar Mas vai contar pra gente A senhora foi assaltada? Não Foi um furto Um furto Tá quanto tempo? Tá com quatro meses Quatro meses Com dois dias A gente deu entrada aqui É Registrou a ocorrência Deu entrada Para pedir o rastreio E até então A gente não teve retorno Venho Todos A cada Quinze dias Certo? A delegacia A funcionária Ficou um mês de férias Foi um mês que não teve Ninguém para suprir A vaga dela Entendeu? E a gente não teve esse retorno E a gente quer Porque foi um aparelho caro Entendeu? Não tinha nenhum mês de uso E até então Qual é o tipo de celular? Foi um Xiaomi Note 10 Câmera boa Boa Lançamento Entendeu? Onde tirar uma selfie? Aí eu lhe pergunto Como foi que foi feito Esse furto, mulher? Foi Ele estava trabalhando E a pessoa chegou Abriu a porta do carro E fez E roubou o celular Subitraio Chegou de fininho Como quem não quer nada? Subitraio A gente tem todas as filmagens A gente pegou Correu atrás Foi lá na casa das pessoas Passaram a filmagem para a gente Mas até então Não deram retorno para a gente O cabra pegou sem pedir? Sem pedir Meu Deus Você conhece esse rapaz Esse malurrito? Não Nem quero conhecer Porque eu acho que eu era capaz De chegar e dar um filme A gente trabalha para poder comprar uma coisa boa Usufruir e na hora Pensa em desmantê-lo Verdade Espero que você resolva essa situação E boa sorte Espero que eles resolvam aqui Obrigada As imagens é do nosso amigo Eu sempre esqueço o nome dele Mas eu conheço ele como uma cerola Mas é o Antônio César Cerola Análio Júnior Para a TV Difusora Ok E agora eu vou falar da Fran Joias Oportunidade para você ser uma revendedora de sucesso Com joias Com joias de sucesso É joias Aquela joia que vai fazer você ficar bonita Bom, eu estou falando da joia Que tem credibilidade Tem garantia inclusive Para que você Quando chegar alguém revendendo Você possa comprar E você que está assistindo E quer montar o seu próprio negócio A oportunidade é agora São peças incríveis Exclusivas Com qualidade Garantia Vendas no atacado E no varejo E você vai ser uma revendedora Fran Joias Hoje, agora É o seguinte É você que está precisando De uma renda extra Com o mínimo Você pode ganhar muito dinheiro Depende, né Da sua fé E é um bom negócio A gente está falando aqui De 300% de lucro É uma quantidade bacana A Valesca sempre fica doidinha Olha lá Ela fica doidinha Maluca Vendo ali as joias É isso que vai acontecer Com as suas amigas Quando chegar na sua casa E você apresentar Fran Joias Fran Joias Tem que ser ver Joias folhadas Prata 925 Óculos Relógios São peças exclusivas Muito fácil para revender A peça quando é boa Fica fácil de revender É verdade Dê início agora Ao seu negócio Atenção, hein Se você ligar agora Na Fran Joias Você vai ganhar um porta joias Para você entrar aí Começar o final de ano Já ganhando o seu extra Na sua própria casa É isso mesmo Loja Fran Joias Quer ir lá pessoalmente Quer ir lá Rua do Passeio Ali no início Da Rua Grande No centro, tá E também no Tropical Shopping Para você falar com a equipe Fran Joias também no Instagram Fran Joias aí com os telefones na tela Sucesso para você Vamos que vamos Fran Joias É parceiro nosso aqui no Hora D Um abraço lá para a Fran Ela arrebenta, né São várias revendedoras E você não pode ficar de fora Vai lá você também É isso aí A nossa pergunta de hoje Vamos lá Valesquinha Valesquinha Na sua casa Alguém da sua família Conte para a gente Aqui no nosso WhatsApp Valesca Continua Com certeza A Tainá falou o seguinte Eu já fui assaltada Eu ia deixar minha filha Minha filha na escola Veio dois caras numa moto Esses dois caras numa moto São famosos Fizeram uma missão Levaram tudo Roubaram ela E o pessoal que estava perto dela Que situação E aí tem mais gente Já teve tanta gente Que falou de assalto A ônibus também Que já foram muito assaltados No ônibus principalmente, né Já E também eu fiquei até surpresa A moça de Alcântara Dizendo que lá também Já teve Tá tendo muito assalto Alcântara que é uma cidade Tão calma A família A gente tem tudo Tão dizendo que tá tendo Muito assalto em Alcântara Vamos pro intervalo Vamos Eu quero fazer Eu vou fazer meu ultrassom E daqui a pouco a gente volta Aquela hora você tava fazendo Um barulhinho A barriga É, tá na hora Então vamos lá Vamos lá Gente, ela tá passando mal É o filho, é o neném Cadê o pai da criança, hein Cadê Opa, isso aí De volta aqui com o nosso Hora D Que maravilha Que coisa boa ter você na audiência Olha só, gente A nova programação promete, hein Ô, maravilha O coração tá batendo forte Tá ansiosa, tá ansiosa Tá, Valesca, tá, né Valesca tá ansiosa Tá todo mundo na expectativa Tá Pra uma TV difusora De um jeito que você ainda não viu São 58 anos E a gente tem que comemorar Em alto estilo O presente, claro Evidentemente O senhor e a senhora Recebe novos cenários Novos programas Verdade Inclusive Já tá pronta aí A chamada nova A vieta nova Vamos ver Vamos ver Coloca aí a nova chamada Da TV difusora Vamos lá Coloca a nossa equipe aí Tem muita novidade Chegando aqui na TV difusora Eu tenho certeza Que você vai gostar Tudo que a gente faz É pensando em você Já quero saber E ver tudo lindo Do jeito que só a gente Sabe fazer Essa difusora Tem história Fala minha irmã Novos cenários Nova programação Olha, muita coisa boa Vem por aí Eu acho que você vai amar Viu? A difusora É a TV dos Maranhenses Tenho muito orgulho Em fazer parte Dessa história Me sinto em casa Quando estou aqui Fazendo a sua alegria E o bom de fazer parte Da difusora É saber que conseguimos Unir o Maranhão De ponta a ponta Rapaz Nós estamos conectados Todos os dias Falando com todos Os maranhenses Seja aqui de Imperatriz Ou aqui de Caxias A difusora está presente Para trazer o melhor Para você O jornalismo da difusora Segue o compromisso De levar informação E credibilidade Para todo o Maranhão Nós estamos Sobos os dias Aqui na tela Da difusora Para somar É bom demais Ter você aqui com a gente São 58 anos Levando informação Aos maranhenses Bora lá Dar uma cara nova Para quem já tem história Nós estamos Todos os dias Aqui para somar Não, não, não Espera aí Essa câmera aqui Vem cá Ele que ensaiou É, vamos, vamos Vai Nós estamos Todos os dias Aqui para somar É bom demais Ter você aqui Com a gente Programação nova Um sucesso Mas não é só Programação não O nosso portal de notícias Também é tudo novo Um portal Daquele jeito Com informações Tanto do Maranhão Quanto do Brasil E claro Evidentemente Informações também Da ilha Informações da capital São Luís Bárbara Ellen Ela fala do nosso portal E fala com orgulho Vamos ver Chegou um novo jeito De te conectar ao mundo Está no ar O portal Difusoral Aqui você acessa Todo tipo de conteúdo Política Notícias do dia a dia Esporte Cultura Entretenimento Notícias dos municípios Maranhenses E blogs de assuntos Diversificados E tem mais A programação da TV e rádio Difusora Totalmente integradas Para você Difusora 1 Conecta você Olha, eu vou te contar É muita inovação É muitas coisas boas Acontecendo aqui No sistema Difusora A gente está muito feliz Nessa casa Na verdade estamos Orgulhosos É todo mundo Num clima de euforia Na verdade É toda a empresa Viu gente São muitas novidades Em todos os setores Condições Muito bacana Para os colaboradores A gente está feliz Tem muita gente envolvida Além dos apresentadores Tem muita gente maravilhosa Aqui que é envolvida É o cafezinho É o pessoal da limpeza É o pessoal da portaria São os nossos cinegrafistas Enfim Todo mundo A parte técnica Aliás um abraço Para o nosso coordenador O Loro O Gilberto Todo o pessoal A nossa Cristiane Moraes Que é a nossa Chefe de jornalismo A nossa coordenadora Adriele Enfim Toda a nossa gestão A gente agradece O Urias Nosso comercial O nosso comercial Elizabeth Todo o pessoal Toda a equipe de vendas Uma equipe competente Elizabeth Todo o pessoal lá O Urias também O Urias que é um sucesso Financeiro Glauber Mirtes Todo mundo Vamos ver a batalha do brega Agora Vamos lá Solta a vinheta Muito bem Ó a musiquinha aí Ó o gigado Ó daí amanhã Vai ser muito bom Vai ser bom amanhã Vai ser bom demais Porque a gente está preparando A galera da Vila Embratel Vai gritar muito amanhã Vila Embratel Aqui no palco amanhã O Ujo vem cantar O nosso primeiro bairro Representado pela Bia Araújo Ela vai arrasar amanhã Bia Araújo Seja bem-vindo amanhã Quero ver Olha só o próximo O próximo vem do Residencial Ribeira Parece com o João Gomes Diz que ele canta muito Queremos ver É o Iuri Iurim que ele disse O nome dele Do Residencial Ribeira Brinqui no nariz Vamos zoar bastante Brinqui no nariz Olha aí Vou chamar ele de brinqui amanhã Diretamente da Vila Palmeira Para tudo Quem quer? Olha Valesca Não é sua irmã não? Sua irmã? Parece com você Valesca Parece Parece com a Valesca Meu Deus Gente Ela é muito engraçada Ela tem uma risada Muito hilária E ela é sensual Olha aqui A Vila Palmeira A Vila Palmeira inteira Vai vibrar amanhã Maravilha Porque essa mulher Vai arrasar A Foca vai estar aqui Então amanhã A Foca Foca da Vila Palmeira Ela diz que ela é a única Foca Que Tubarão não come E qual que é a atração principal É isso que eu quero dizer Amanhã vem Cheyenne Catelyn Cheyenne Catelyn é uma cantora topíssima Ela canta muito bolero Muito arrocha Ela arrasa demais Cheyenne Catelyn Cheyenne Catelyn O nome é diferenciado O nome é diferenciado Vamos botar ali No seu computador E vamos ver aqui A nossa enquete Vamos ver a nossa enquete Porque é sucesso Atenção Quinta-feira Amanhã sexta-feira E a Batalha do Brega Um sucesso A questão da violência E aí meu amigo É difícil né Eu sei que você passou aí Com situações complicadas Na rua No ônibus Às vezes no teu carro Na tua casa E que a gente possa De fato converter isso A gente possa aprender Melhorar a nossa forma De conduta também Verdade Por que não né Na hora de estar lutando Olha aí ó Quem apareceu Não ficar no celular O tempo todo Cuidar né Essa é a Chyenne Essa é a nossa atração De amanhã Chyenne Catelyn Muitos aplausos Que ela é uma cantora De bolera e ferestras Que arrasa muito Alô Chyenne Seja bem vinda Chyenne Catelyn Chai Aí ela vai estar amanhã Aqui no nosso programa Hora D É um sucesso Amanhã a Batalha do Brega E o povo vão participando Com a gente Daqui a pouco Na Rádio Difusora O sucesso continua É o show da Difusora A partir das 2h30 E um beijo Para dar as dores De Santa Rita Ela disse que ela é nossa fã Ela assiste todo dia Um beijo para todo mundo De Santa Rita Ô gente Obrigado Santa Rita Obrigado Vai falar mais uns bairros aí Olha Cidade Operária Eu sempre falo Cidade Operária Janaína Cidade Olímpica Vila Embratel Que acabei de falar Uma audiência enorme Coroatá Todo mundo assiste a gente Um beijo para todo mundo Lá de Coroatá Obrigado gente Para o pé Mas aonde? Nova Aurora Grande abraço para a família Que Deus proteja a sua casa Livre você de todo mal Amanhã Nosso encontro Marcado ao meio dia Aqui na TV Difusora Tchau tchau família Vida 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 Vida